Gente, o Rodriguinho, ele disse que se Davi fosse nele, que ele ia dar uma voadora na cara de Davi e que ele não tava nem aí. Na conversa de Rodriguinho, ele tava ali junto com Pisani, Bi e junto com Lucas Henrique, né? E aí eles estavam comentando ainda sobre a treta de Davi com Pisani. E aí Rodriguinho, ele então disse, eu tava vendo ele indo e voltando perto de mim. Eu tava vendo e se ele vem, meu velho, era uma voadora na cara dele e eu não tô nem aí. Eu sou o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB. Eu jogo ele contra, irmão. Ah, você não tá entendendo, eu não tenho medo de nada não, disse Rodriguinho. Tô comentando aí, né? Que se o Davi fosse nele, que ele iria dar uma voadora na cara de Davi e que ele não tava nem aí. O que é que vocês acharam disso? Deixa no comentário tua opinião e teu próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.